Eu sou o Ornivaldoran aqui rapidinho com um vídeo curto sobre essa parte da demo de Street Fighter 6 Mostrando o modo World Tour E eu vou ser bem sincero Eu achei bem fraco o que foi mostrado Sinceramente Eu achei bem fraco o que foi mostrado desse modo Não sei se eu esperava mais ou não sei se o que foi Liberado pra gente jogar é pouca coisa Mas eu não sei Eu achei Sabe Eu sei que por enquanto tem poucas opções de É uma demo tem poucas opções de De Como é que eu vou dizer De você montar seu personagem e tal Digam até de roupas Matéria de rosto e tal Você vê que dá pra fazer um personagem legal e tal Mas Sinceramente eu achei Eu achei pouco O que Sabe Eu não sei Se a Capcom soltou Esse modo Essa parte do jogo na demo Pra empolgar a gente Olha esse modo e tal No meu caso não funcionou No meu caso não funcionou Eu achei bem Sabe Bem 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 aquém do que poderia Claro que Que Ah mas é só demo Pode ter mais coisa e tal Sim Mas o que foi mostrado O que foi mostrado Eu achei que foi bem genérico Sabe uma coisa Você vê que o O look É o Vou até pular as cenas O look É o É o O que eu vou dizer É o instrutor Da parada e tal Quando eu achei que seria Muito mais legal Sabe Você pegar um Ele pega um Novo modo Pra você zanzar por Metro City E isso é maneiro Isso é muito legal Você zanzar por Metro City Quem jogou Final Fight Porra Olha Essa parte é um cenário do jogo Pra quem não lembra Entendeu Então você pegar Você poder zanzar por Metro City Poder ver a cidade E lembrando Pô eu joguei Final Fight Na época que lançou Isso é legal Entendeu Fazer de Metro City A cidade É Base Isso eu achei legal Agora O que foi mostrado O que foi É O que deixaram a gente A gente mexer Foi pouco Se foi um mod Se foi liberado Ah vamos liberar Só um pedacinho Pra deixar a galera Empolgada Pra jogar Tal Eu achei É Sabe No meu caso Eu não vou Não vou dizer assim Ah que é fraco Eu não vou dizer que é fraco Não vou dizer que eu achei Que é ruim Eu vou dizer que No meu caso Não Não empolgou Não funcionou Porque Sabe Eu não empolguei Eu achei um modo genérico Sabe Eu achei Eu esperava Mais Ou pelo menos Que liberasse um pouco mais Deixasse a gente fazer um pouco mais Pra ver Ou dar uma ideia Do que teria Ou colocar um personagem Top Pra gente Pra gente Encontrar Pelo menos Nessa demo E tal Entendeu Mas Sinceramente Eu achei Bem Fraquinho Entendeu Eu achei Bem Fraquinho Bem Fraquinho Personagem Assim Sabe Você vê Dá uma olhada Vamos dar uma olhada Pro Metro City Ó Ó Aqui tem O São algumas missões Missãozinha Missãozinha boba De começo De saída Normal Porque é Praticamente Um tutorial De um encontro Com a menina E tal Agora Se a gente for Olhar O Vai liberar Agora Pra gente olhar O cenário Em si Pra gente olhar Pelo menos A parte Que foi liberada Nessa demo Ó É interessante Você ver Ó Você ver Metro City E tal Você andar Por aqui Ó Lógico Isso aqui Porra É Isso é Nova York Né Cacete Você não tem Então Não Mas Esse cenário Ó Achei Muito interessante Ó Final Fight Ó Lá em cima Ó Você vê ali Ó Ó Street Fight Ó O personagem Que fica Na Na Ó O personagem Parece um Blanca Meio perturbado Eu esqueci o nome Dele agora Cara Você olhar Esses Ó Você olhar Esses Ó Lá É só About the fight Ó Pizza Ó Tá ali O Hugo Né Na minha época Era Andorre Agora virou Hugo Né Ó Bilt Ó Ó Cria Esse aqui É uma Já vimos Que é um personagem Do 5 Né Pela Do 6 Quer dizer Ó O Guile ali Ó Born to Fight Ó Isso é interessante Tá Isso é interessante Mas o jogo em si O jogo em si É genérico E É uma influência De hip hop Ou de Dessa geração Atual Assim Sinistra Olha o estilo Dos personagens Sério Tu leva a sério Uma 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 Lutadora Dessa aí Vamos ser sinceros Ah Eu sou uma lutadora Top Tu vai Tu leva a sério Uma lutadora Dessa aí Sabe Parece que o Street Fighter Virou bagunça Sabe que Aparentemente Não é mais Street Fighter Tem tempo Né Vamos ser sinceros Street Fighter Daquela Hoje é Eu não digo Street Fighter Hoje é Muito É combo É combo É combo É tudo Mais ou menos Por isso Não Entendeu Não que o jogo Não seja bom Não que não seja bom Mas O Street Fighter O Street Fighter 6 Vai ser um jogão O problema pra mim É simplesmente Esse modo Que eu achei Bem genérico Bem fraco Pro que foi mostrado E outra coisa Vocês viram Que o principal O principal Desse modo Quem é É o É o Luke Ah o Luke É o O Luke É o O mestre Da parada toda Cara não seria Muito mais legal Gente ter um mestre Como o Ryu Como o Ken Tal Ah mas Ah mas o Você vai encontrar Eles durante o jogo Tá Beleza Mas Não sei Acho que Tentaram botar Uma moral No 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 Que ele não tem Sabe Botaram uma moral No Luke Pra forçar Forçando a amizade Que pra mim Ele é um personagem Genérico Você vê que Tudo dele Apesar de ser Ele quer Ele quer Ele é o Anti-Ryu E o anti-Ken Você vê que Ele zomba Dos golpes Do Ryu Mas os golpes Deles são Alguns lembram Os golpes Do Ken do rio agora vocês a você quer avançar de level no jogo que você faz qualquer um detalhe o médio foi tão sinistro no final fight que qualquer um da cidade você pode cair uma porrada com ele eu nunca vi ó a mulher é mago é gordo é o homem ali é o é o cara do do cara pintar ó a mulher vindo aqui do nada o nato andando a vó beleza bom carinha porra nas dois é realmente sabe eu não sei vou dizer eu não sei se esse modo vai pegar o modo normal obviamente o a galera vai aí vai jogar muito que o modo dos dois street fighter o modo normal do street fighter é top o game play está muito bom eu apesar de esse modo aqui da tv outra coisa eu ouvi eu ouvi o outro cara tá cara tá tá parado só vai se mexer para brigar comigo deu o modo principal parece que o jogo o jogo roda 100 fps tal como dito mas dizem acho que o jarrão falou ou não sou não só ele chamar que confirmou que esse modo aqui aparentemente está rodando a 30 o que é estranho não sei se é por causa do por cada demo por ser uma demo deu mais eu achei estranho quando falaram isso apesar de que eu vou ser bem sincero é é uma coisa que sabe não me incomoda porque nada apesar de que volta e o carvalho a gente bate muito nisso cara você lançar hoje nessa geração um jogo a 30 o que você não conseguiu lançar 60 você é muito incompetente sinceramente com ele com os consoles com essa força que tem hoje você dizer que você não consegue lançar um jogo a 60 você é muito competente cara o jogo e esse modo é isso no e desse início é assim ó a os caras todo mundo qualquer um que está na rua ó qualquer um está na rua tá o maluco aqui pedindo ó ó para roubar coisa qualquer um a tia do do a tia que está vendendo o cachorro quente ó que a gente vem ó tá em pé ó o do 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 andando a vamo cara porrada vamo eu então de início de saída é um modo que não empolgou pode ser que no jogo final a gente veja outras coisas porque como por exemplo é disseram que você vai encontrar os outros lutadores você vai pegar o estilo deles ou você algum você seu mestre você pode pegar o jeito deles a isso aqui de você poder ó você poder mexer nos status ó você os golpes especiais ou você poder é melhorar o seu seu lutador tal usar os itens aqui isso é interessante dar um arzinho de ar e um rpgzinho sabe daquele arzinho de rpgzinho que não é sincero aquele ar de rpg que não é um rpg que não é ó habilidade isso aqui interessante ó ó vou desbloquear esse aqui ó ó vou desbloquear esse aqui ó a força do ataque único ó ó isso aqui é legal tá vendo que é interessante vamos ver se no jogo no final isso vai ser tão influenciado assim você vê o meu objetivo era o que era ir para a rua descer porrada em dois e voltar a falar com a menina só que eu posso cara porrada o quanto eu quiser quer dizer eu era para já estar no nível 2 e falar com ela se eu quiser ficar aqui brigando até atingir o nível 6 7 8 nessa demo beleza beleza entendeu esse é o objetivo ó tem uma história de fundo daquele 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 menino ali que ele tem ele tem alguma coisa que precisa ficar forte rápido demais e tal e tem uma história de fundo ó aqui aí segue ó aí segue a história deu então é isso basicamente nessa demo é isso não sei se vai ficar melhor mais pra frente talvez você encontrando ó você encontrando os lutadores originais fique mais interessante ó por exemplo a próxima missão qual é aqui comer pizza entendeu é ae é o início da demo tab eu posso ficar na porrada com cada pizza se eu quiser entendeu mas não é uma coisa que eu digo o seguinte não é que eu não é que no jogo eu tô afirmando que no jogo vai ficar ruim eu tô afirmando que isso na demo nós estamos analisando a demo estamos analisando a demo essa parte da demo essa parte da demo não empolgou ninguém não empolgou ninguém entendeu se o cara se empolgou com isso aqui entendeu é porque o cara é é é é é é a state fighter zz 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 assim louco ó ai vem aqui ó qual é a próxima missão Ó, se você vai andar vai encontrar Os bandidos Os bandidos cabeça de papel Sem sacanagem É isso mesmo Não é zoeira Os inimigos Sai a Mad Gear E entra os cabeça de papel Ó Sai o Mad Gear E entra o cabeça de papel O macho é soldado Caber no papel Caraca É muito doido Entendeu? Então é isso Basicamente Essa é Essa parte da Da demo É isso que ela mostra Que o jogo é esse Que mais pra frente Você vai encontrar os outros personagens Em outros lugares do mundo Parece que ele vai viajar Ou pra outros lugares Ou pra onde Os lutadores estão Então pode ser Que fica interessante Na demo Não ficou Na demo não ficou Então vamos esperar o jogo Final pra ver O modo Street Fighter Tirando isso aqui O jogo Tá top Já joguei a beta Várias vezes Tem vários vídeos da beta No canal Mas esse modo aqui Nessa demo Foi fraco Então é isso aí galera Comentem Diz o que vocês acharam Se vocês acharam Fraco Bom Se vocês empolgaram Se vocês gostaram Graficamente Não gostaram Desse estilo Acharam o que Desse estilo Hip Hop Comentem aí Valeu Até o próximo Aquele abraço Fui Tchau 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 Tchau